A caminho de casa no Valdejabó que um anjo desceu A batalha travada pela madrugada era o anjo e eu Agarrado no anjo vencendo a guerra não vou te soltar Mesmo estando ferido em meia batalha a vitória me dá A caminho de casa no Valdejabó que um anjo desceu A batalha travada pela madrugada era o anjo e eu Agarrado no anjo vencendo a guerra não vou te soltar Mesmo estando ferido em meia batalha a vitória me dá Anjo que desce não vou te soltar Só volto pra casa quando tu me abençoar Anjo que desce fica por aqui Quando tu me abençoar vou deixar você subir A caminho de casa no Valdejabó que um anjo desceu A batalha travada pela madrugada era o anjo e eu Agarrado no anjo vencendo a guerra não vou te soltar Mesmo estando ferido em meia batalha a vitória me dá Anjo que desce não vou te soltar Anjo que desce fica por aqui Quando me abençoar vou deixar você subir Anjo que desce não vou te soltar Só volto pra casa tu me abençoar Anjo que desce fica por aqui Quando me abençoar vou deixar você subir Anjo que desce fica por aqui Senhor dos senhores Santo, santo Santo é o Senhor Ele é Santo, santo É igual carralco Santo é o Senhor Mas contempla esse varão que chegou agora Quem sabe Contempla esse varão que chegou agora Abre a boca irmão e dê glória Eu dei o glória e o varão desceu Trazendo a resposta no poder de Deus Eu dei o glória e o varão desceu Trazendo a resposta no poder de Deus Eu dei o glória e o varão desceu Eu dei o glória e o varão desceu Trazendo a resposta no poder de Deus De madrugada quando eu estava orando Eu senti que alguém me tocou De madrugada quando eu estava orando Eu senti que alguém me tocou Mas eu olhei para ver quem era Quem sabe canta com alegria Olhei para ver quem era Era o anjo do Senhor Ele não mandou Ele não mandou Ele mesmo veio Veja essa luz Ela é Jesus Está em nosso meio Mas ele não mandou Ele não mandou Ele mesmo veio Eu não sei quem vai pegar Veja essa luz Ela é Jesus Está em nosso meio Operando Operando Deus Eu quero ouvir você Operando Deus Vou começar a profetizar Operando Deus Quem impedirá A porta que Deus abre Ninguém pode fechar A porta que Deus abre Ninguém pode fechar A porta que Deus abre Deus vai tomar o espaço A porta que Deus abre Ninguém pode fechar A porta que Deus abre O capeta não fecha A porta que Deus abre Zé Pilintra não fecha A porta que Deus abre Com vagilha não fecha A porta que Deus abre, deixa o caveira, não fecha A porta que Deus abre, a pulando, não fecha A porta que Deus abre, o tanque, a rua, não fecha A porta que Deus abre, o capeta, não fecha O capeta, não fecha, o capeta, não fecha A porta que Deus abre, ninguém pode Dá mais um pouquinho de retorno aqui, legal Nem pode fechar, a porta que Deus abre, ninguém pode Fechar, se quer verá, se quer verá A glória de Deus, se quer verá Ai mulher, a glória de Deus, se quer verá A glória de Deus, meu irmão, se quer verá Solta o teu grito de glória e canta aí A porta que Deus abre, ninguém pode Fechar, a porta que Deus abre, ninguém pode Fechar, a porta que Deus abre, para não, né não Ai a porta que Deus abre, ninguém pode Fechar, e ninguém pode, ninguém pode Ninguém pode, ninguém pode Já começou a esquentar, que pastor Brésio Ninguém pode fechar A nao da tupi, na na broma, na 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 caçada aí Olha que a porta que Deus abre, ninguém pode Fechar, a porta que fala Olha que as torna nos faz ali, ó Ali na cor, na na broma, na 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 saia A porta que Deus abre, ninguém pode Fechar, olha que o varão vai desfazer Vai desfazer Todo o trabalho que fizeram pra você Vai desfazer Vai desfazer Lá na beira da praia Olha o varão Vai desfazer Vai desfazer Todo o trabalho que fizeram pra você Vai desfazer Vai desfazer Olha ele entrando lá na tua casa Mas ele veio Numa baixa só 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 Mas ele veio Ei, 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 ei Mas ele veio Eu não sei se todo mundo tá ligado Mas tem um varão bem branco Passeando aqui, ó Ele vem, ele vem, ele vem Mas ele veio Na baixa só Mas ele veio Na baixa só Mas ele veio O moleque Na baixa só E cada glória que tu dá É o capeta que caiu Cada glória que tu dá Eu vou tomar os vasos Vou tomar os vasos Olha, macho Olha, macho Olha, macho Olha, macho Olha aí, minha filha Olha o cachorro quebrando aí Já, 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 só Na baixa só Mas ele veio Mas ele veio Mas ele veio Mas ele veio Olha se assalto caindo por terra Mas ele veio Relaxa só Mas eu tô falando Ai, 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 ai Quem pode ver? 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 Eu vou repetir até tu entender Quem pode ver? 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 Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Anai Satai Anai Arama Pepepe Tiqueja Tiqueja Pisa no tapete Que o tapete Ele é de fogo Pisa no tapete Que o tapete Ele é de fogo Olha o barão do misturinho Ai, ai, ai Chata 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 Olha o robo Olha o robo Olha o robo Aí, minha filha Olha o robo Aí, rapaz Vem 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 Mas ele veio Mas ele veio Mas ele veio Mas ele veio Enquanto você bate Eu fecho a sepultura Quando você bate Corpo esse lance Quando você bate Fecho essa cova Quando você bate Eu fecho Eu fecho E faz esse trabalho A marcha Esse trabalho Olha aí Deus vai tomar Quente aí Quem tiver ligado Passa 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 E faz esse trabalho A marcha E desenterra Faz esse trabalho Para baixo 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 E pegou Olha lá Já tomou a casa Dona Chata 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 No, 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 no! Não!